Adubeiros Raiz Um rapaz que me procurou, ele trabalha com a área comercial, uma cooperativa lá do Paraná, e ele estava buscando o seu sabio de oportunidade na área comercial, em outra revenda cooperativa, para poder recomendá-lo. Então, buscou ajuda para esse sentido, com esse objetivo, porque ele falou assim, Júlia, o meu gestor só me liga para me cobrar, só para me cobrar a meta. Então, ele me liga todo dia, e às vezes ele me liga até fora de hora, mas ele me liga para ficar me cobrando ou para me dar fumo. É isso que ele faz. Mas, eu sinto falta, porque eu tenho sou novo, tenho um ano de formado, então tem horas que eu chego para conversar com o meu cliente e eu fico perdido, às vezes na forma de abordar com ele, que tipo de estratégia que eu posso usar para convencê-lo do meu produto. Então, como lidar, essa parte estratégica, abordagem, é uma coisa que até habilidade aí que a faculdade de agronomia não ensina. Então, você vai aprendendo ali com a vivência no dia-a-dia. E aí, ele falou, eu sinto falta, porque o meu gestor, assim, em pensar que um gestor, quem está no nível acima, ele possivelmente já passou pelo nível de baixo ali, né? Então, ele já passou para aquela função de RTV comercial, por exemplo, e hoje ele está no nível gerência. Então, ele já sabe os desafios, né? Ele já está, possivelmente já teve que desenvolver aquilo ali também, né? Ser mais persuasivo, saber negociar, pensar em estratégias diferentes para você lidar com o cliente, de acordo com o perfil, né? Então, ele falou, eu sinto falta disso. A gente, em nenhum momento, ele nunca tem tempo para sentar comigo e conversar e me orientar nesse sentido. É, querendo ou não, ali é um gap, né? Uma deficiência da parte da liderança, que é uma habilidade de você entender que a sua responsabilidade enquanto gestor não é só cobrar, né? Acompanhar a meta e cobrar. Não, né? Você tem a responsabilidade de orientar, de formar pessoas, né? De ajudar a desenvolver. Adubeiros Raiz. A sua casa, quando o assunto é adubo.